Pode ser esse de cianeto. O que é que vai à farmácia? Não vou só. Olha, não posso entirar, eu pedi-lhe dois. E este é para quem já? É um riqueirão. É para dar cabelo. Este dura duas horas e quando estiver a caminho, pode. Temos que renovar os pais. E então este vai já. Aproveita-se e deixa-te-á. Vai buscar, vai buscar. Abre, abre, Afonso. Afonso, cá, cá, cá. Vamos ali. Passo, passo, vai, menino. Venga, João. 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 Acordai. Fica por liga. Só tu, Afonso. Já tens de ninguém embora. Só tu, Afonso. É aqui, é aqui, por liga. Isso. Pessoal, não é fácil, pessoal. Anil, Anil, joga. Rápido, não estou querendo. Senna, sai ali. Manel, Manel. Vai sem mais. Bora, bora. 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 Bora, bora. Bora, bora, bora. Desce, desce, desce. Bora. Isso. Isso. Fallu, ali, você vai just terrorism. 그래, Tomourão. Vai, vai. F Pokémon, Junmazk. Desce, acerto nesse lado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai escrair. Em lá. Vai escrair. Pergunta onde é que é. Pergunta onde é que é. Bora lá, bora lá, Luzado. É que ameaça o primeiroга dele. Ô pagoira na panao de Rafaela e o primeiroja apagamanada. Olha para a frente! Aparece, pá! Aparece! Ganha! Portilhos, vai de perto! Muito bem, pá! Bora! Boa! Bora! 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 Para a bola! Chuta! Chuta! Boa! Boa! É uma almoça linda! As meninas! Boa! A Gonçala, tu vai te olhar para ti, tu vai te achar na janela! Boa! Boa! Calma, muda, muda! Calma! Alfonso! 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 Não está ninguém atrás! O Lucas, eu faço por favor! Alfonso! Basta mais pesada! Vai, vai! Tira-se para a frente, amigada! Ajuda, ajuda! Boa! 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 Vá no salto, pá! 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 Pá, pá! Vá no salto, pá! Vá no salto, pá! Vá no salto, pá! Pá, 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 pá, pá! 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 Pá, pá, pá! Pá, pá! Pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Pá, pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! Pá, 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 pá! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Bora lá, escarabora! Bora lá, escarabora! Bora lá! Bora lá! Bora lá, escarabora! Tá tomando essa bola! Tô vendo? Tô vendo? Vamo aqui! Vamo aqui! Bora, abrião! Bora, equipa! Bora! Vamo aqui! Vamos lá! Não, o que está acontecendo? Vamo lá! 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 Vamo lá em torno! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Boa equipe! 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 Oh Gustavo, Gustavo, mais atrás, mais, mais, olha para aí, mais, mais, mais. Olha ali, olha ali Gustavo, Gustavo, Gustavo. Não pode receber a bola, não pode receber a bola. Só tem esta lágrima. Bora, Tico! Vai, Miguel! Muito mais interno! Morre! Ação! Não desiste, agora! Tem uma ficha! Quem é o FIFA? Ganhou, ganhou! Mete! Mete! Bora! Bora, Tiago! Então é agora! É agora! Vai, vai, vai! Bora, Pedro! Respira, Pedro, respira aqui! Respira, respira! Respira, respira! Bora, Bruno! Abre, abre, abre! Abre, abre! Vamos lá, Brianda! Ajuda! Ora, Manila! Então é agora! É agora! É agora! É Paulo Saraje, a companheira! Acho que não é que pitou! Tenha um calmo com a presidência! É o Ampito, é o Ampito! Afonso, vai lá bater, Afonso! Mate com força, pá! É muito já! É muito já! Vamos nos golezários! Sobe, sobe, sobe! Partiza lá! Membre! É da bola na área! Meste para aí! Está lá! Estabe! 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 Para lá para trás! Estabe! Está lá! Está muito bem na tela! Um é tehitude, vai lá! Bom, bom! Mendoza! Fora! Acabou! Estabe! Você está Türkiye! Que você está? Você está? Fernanda! Não é? O que é que lhe dá mais, gente? O trato irá com isso. O trato irá com isso. O trato irá com isso. Tá, vou tremer! Mas o cara não dá isso mesmo! Não dá perguiça! Bora! Bora! Ele dá força! Vem cá! Bora! Bora! Isso! 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 Obrigado! Isso! Isso! Não tem! Obrigado! Isso! Aplausos! Obrigado. Obrigado.